Na Nova 2, Pistão da Nova 2, Nova 2, K.E., K.E. Desgraçado, faixa preta, na nave espacial, vocês estão curtindo? Certos de que além da cena, o caldeirão da Nova 2, Pistão da Nova 2, é no vale da Nova 2, Nessa vida passageira, eu vou continuar, Pistão da Nova 2, Pistão da Nova 2, O caldeirão da Nova 2, Pistão da Nova 2, Pistão da Nova 2, Pistão da Nova 2, Tudo isso me lembra a cena de um filme, o extinto selvagem que invadi a sensação de perigo Fuzil de pente alongado Piranha rende pra nó Porque nó tá sempre trajado Cabelinho disfarçado E nó fumando um baseado É fuder, vamo fuder Que lá na base é liberado Então toma, toma, toma Só botada, concentrada O ciclope aplicando É no mole da nova torre Então toma, toma, toma Só botada, concentrada O menor do corre aplicando Me escopo pra ele Fala só quem mandou no bebê Louquinha pra fuder Os amigo tá o arre Tu pode escolher Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga Pra entrar na mão Se já fuder tu vai fuder Tô pra chave de dois teto Tu entra na rua de trás Ou então vira esquema Fode, fode por favor Mamar os atividades Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o bairro Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai no bebê Fode, fode por favor Mamar os atividades Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o bairro Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai no bebê Eu já tô movendo É no baile não da noite Eu já me levo Me ando Vista da nova noite Eu já me conheço Eu sou a ver não decide Desgraçado faixa a quinta Eu não perigo Eu não perigo Eu já me perigo Uso, eu sou, é no baile da nova dois Vocês estão curtindo, estão curtindo, estão curtindo O Caldeirão da Nova Mois Beijo no conto da Pires, levantou o manuco Eita caralhada Eu tô apenas resíduo Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor O Cae vai te comer no pique do mundo Olha o barulho do apu O Caeva de comer no pique do vapo Piscou pro Caeva Vem mulher pra nova dose Sensualiza, vai de foto Voltou na nova dose Aí comédia, você está no entupidão da nova dose Falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar Só que eu não imaginava E eu desvaguei em cima da roda Bola dó, botei pra casa Louco de terror, mas puto com sua mancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Já foi covarde Eu tô mutuado com as suas amigas Todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Eu tô mutuado com as suas amigas Todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde Mas vai ser tarde Não vou te comer Eu tô mutuado com as suas amigas Todas vou botar DJ Caê Tua amiguinha sabe que nós é o trem Já que tu tá molhadinha Não vai te sujar Vai querer me dar Eu vou ver te explorar daqui Uma botar a obetrajada Xerosina Em brasa é lá de lança Bota a paz desse copo O que vou que não tá tcheta Sobe setenta Esse é o papo do Escrita Na base só que tá Estão da Corona é o tcheta DJ Caê Aí comédia Você está O Entupidão da Nova 2 Taca pique e tchau 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 Ô mulher que sinistro Meu não é brabo mesmo Tem que aturar Esquece Meu não é brabo mesmo Tem que aturar E eu vou ter que falar Aquelas gotas que empurra Aquelas gotas que machuca Só chamo ela de puta E não pode parar Tô bebendo na turuba Tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor Não deixe de ir E o negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é não esclanar A puta é de BH Pede um pouquinho aí Pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho pra mim Se roubar o beat, fudeu Pede um pouquinho aí Pede um pouquinho pra mim Eu sei feliz na nova Pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim Canta na pica dos três Canta na cintura, manolando demais Com o jacaré mordendo o peito E você quer mim na nova cidade E a manéria melhor de um jeito bem saliente Fechei o olho e quando abri ela já tava na minha frente Joga no fatal, sua bunda gigante Eu dou dinho pra botar nela a minha cola de mim Joga no fatal, de um jeito cruel em mim Olhei pro lado e vi a amiga dela, sabe? Joga no fatal, sua bunda gigante Eu dou dinho pra botar nela a minha cola de mim Joga no fatal, de um jeito cruel em mim Olhei pro lado e vi a amiga dela, sarrando nos dinos Joga no fatal, sua bunda gigante Eu dou dinho pra botar nela a minha cola de mim Joga no fatal, de um jeito cruel em mim Olhei pro lado e vi a amiga dela, sarrando nos dinos Eu bebei com o papo de amar, pra cima de boa Vem na transparência, surto eu vou de mais parar Vem no teu jeito de vestir, no teu jeito de andar A intenção da tua mente, nós conhece no olhar Essa mina interesseira, eu acho interessante Ela quer sentar na peça, porque eu sou traficante Ela quer sentar na peça, porque eu sou traficante Vem ser feliz na nova dose Se roubar o beat, fudeu E o ai E o ai